Você vê que a brasileira conseguiu um lugarzinho maravilhoso aí, hein? E agora, Ludmilla, a Rússia e já já vem a brasileira Daiane dos Santos. Tem o Jäger, largada e retomada, né? E o giro com a Greta Meia e ela não conseguiu continuar. O que que tá acontecendo, hein? Não, realmente é um aparelho, uma prova de muita precisão. E a preocupação das ginastas também com aquele câmbio na altura exata. E se há o erro, a falha na troca da mão ali, complica. É difícil você emendar no meio do caminho. E o povo dando moral, né? Apoiando, mostrando uma educação esportiva fora do comum. Ah, mas ela não tá aberta. Abriu a mão. Eu acho que ela abriu a bolha da mão. Ela deve ter aberto, até o Marcio pode conferir aí, que ela deve estar com uma bolha aberta na mão. É, ela tá até fazendo assim como a mão direita, é. Você vê que é estar lá. Ela tá com um machucado na palma da mão direita, realmente. Abriu e tá sem. E com isso, sabe o que tá acontecendo? Primeiro que a Dayane tá chegando. E com os resultados não esperados da ucraniana e da rosa. E olha o tamanho da bolha. Não é fácil. Até que, ó, vou dizer uma coisa pra você, Lildimila. Você foi a minha heroína da noite. Porque, olha, fazer o que você fez com a mão do jeito que tá. Olha a Luciana, a bolha é grande. E o cara vai cortar. Ele corta a pele pra poder não puxar mais. Olha isso aí, calo no pé. É duro, viu? É duro. Mão aberta. Bem pra nós que tamo vendo, né? Eu tô sentindo. Ela perde sorte.